A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelo poder que é o sangue de Jesus Renova a nossa comunhão com o Teu Santo Espírito Liberta a nossa mente de tudo o que possa impedir de ouvir a Tua voz Toca no nosso coração nos fazendo sensíveis à Tua vontade A CIDADE NO BRASIL 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 Eu costumo fazer um alerta, porque eu me lembro da época de universidade, acho que alguém aqui já ouviu isso, eu tinha um professor de matemática financeira, ele disse que não gostava de dar aulas após o almoço, ele não gostava de dar aulas após o almoço, porque ele olhava para a aula, eles estavam todos assim, na seguinte forma, vida latente, morte aparente, aquele olhar perdido no horizonte, alguns fazem pouso de intelectual, mas devem até estar segurando o dedo, então o aviso é, estou de olho em vocês, Agora em que vocês acordaram, nosso assunto é igreja corpo vivo, Romanos capítulo 12 verso 5, e foi interessante ver que os irmãos glorificaram com o título da aula, Porque mostra que nós estamos entendendo o que é um corpo de Deus, porque nós entendemos que nós temos um corpo vivo. Glória a Jesus, o texto então diz assim, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Glória a Jesus, irmãos podem sentar, pode sentar, quando nós falamos de igreja como corpo, nós lembramos que Paulo usa esta figura, o corpo humano, para apresentar o que é igreja, para ilustrar o que é uma igreja, ele usa uma metáfora inclusive, para falar como ela funciona, Então nós podemos dizer, sem medo de errar, que a doutrina de corpo, é uma das doutrinas mais básicas de todo o Evangelho, Como fundamento, como fundamento, para que, contendo esta base, todas as demais doutrinas possam estar alicerçadas, Porque não podemos falar de uma doutrina em contextos isolados, Quando nós iniciamos, quando começamos os primeiros passos, com a obra do Espírito Santo, Nós tínhamos duas doutrinas básicas, Que eram a palavra, A palavra viva e revelada, E o clamor pelo sangue de Jesus, Que serviram, na verdade, como ponto de partida, Para tudo aquilo que o Senhor iria então realizar no nosso meio, Baseado nesta estrutura, Vieram depois duas doutrinas, E quando eu digo, vieram, Foram apresentadas pelo Espírito Santo, Porque continuamos buscando do Senhor o que Ele queria para nós, A respeito de dons e cor, Então, as duas doutrinas que foram sendo estruturadas em nosso meio, Foram dons espirituais e igreja e corpo de Cristo, E Paulo, ele usa estas doutrinas para chamar a atenção da igreja, Acerca do funcionamento do corpo, Então, ele traz atenção a estes dois doutrinas, Para explicar como o corpo funciona, Então, vejam os irmãos, A palavra como base de tudo, Mas a palavra, através do clamor, Que é a revelação do Espírito Santo, E aí nós tivemos a capacidade de compreender, Que o Senhor falava de corpo, E agora, como um corpo estruturado, O Espírito Santo tinha, então, condições de se evidenciar melhor ainda, Através dos dons do Espírito Santo, Então, quando nós falamos de corpo, Paulo faz, então, menção desta estrutura nas suas cartas, E a metáfora, então, É dizer que o corpo funciona como um conjunto, O corpo funciona como um conjunto, Onde não existem partes isoladas ou mais nobres, Mas são todas interdependentes, Usamos até um exemplo, Alguns podem achar até tolo, Mas, que nos ajudam a guardar, Isso, quando duas pessoas, Uma e uma mulher vão se conhecendo, Quando duas pessoas na igreja começam a se conhecer, Por exemplo, Vão estabelecer o relacionamento, O primeiro contato é visual, Aí, ela olha para o rapaz assim, Que fígado rindo, É assim, Está lá, está funcionando, Mas ele não aparece, Mas ele é fundamental, O que é o fundamento? É verdade? Então, se nós não entendemos, Que a igreja é essa estrutura, Que funciona desta forma, Onde não há destaques, Por exemplo, O louco, Ela foi uma benção, Glória aos instrumentistas, Glória aos instrumentistas, 99% dos nossos instrumentistas, 99% dos nossos instrumentistas, Ou são por causa do Senhor, Porque um dia, Na igreja, Se afeiçoaram ao louvor, Ao nome do Senhor, E apresentam a Ele, A sua adoração, Através do instrumento, Ou através da sua voz, Glorificando ao nome do Senhor, Então, Esse é o segredo, Para a igreja, Um segredo, O Senhor, E pedindo ao Senhor, Uma direção, E muitas vezes, A ovelha não percebe, Porque existem coisas, Que o Espírito Santo, Só divide, Com o ministério, Não por causa do homem, Mas por causa da unção, E de repente, O pastor recebe um telefonema, De uma senhora, E ela dizendo, Pastor, O Senhor me acordou, De madrugada, Para orar, Para que orasse pela igreja, E eu pedi, Uma palavra ao Senhor, E o Senhor me deu, Esta palavra aqui, E quando o pastor ouve, Ele diz, Senhor, Aí está a resposta, Porque eu preciso, Alguém foi exaltado, Alguma coisa, Foi exaltada, Anunciada, Em voz alta, Mas o corpo, Silenciosamente, Está, É por isso, Queridos, Que há uma frase, Que não pode sair, Da mente dos irmãos, Não existe vida fora do corpo, Não existe vida fora do corpo, Hoje em dia, Eu não sei aqui, Mas no Brasil, Existe uma corrente, Chamada de desigrejados, Não sei como você fala, Unchurched, Desigrejados, Acho que até que falamos isso, Naquela reunião de jovens, Que tivemos uns meses atrás, 6 milhões, Ah, você me mandou aquele artigo, Eu li, É isso mesmo, Muito bom, Conversa paralela, Então vejam só, Mas é simples de entender, Se eu sou um desigrejado, Eu não estou debaixo de uma direção, Debaixo de uma orientação, Eu faço o que eu quero, E aí surge uma outra expressão, Também, Que as pessoas costumam ousar, Dizendo, Eu sirvo a Deus, A minha maneira, Não existe, Servir a Deus, A sua maneira, Só se adora a Deus, Da maneira que Ele, Que ele ensina, Porque ele vai dizer, Como ele quer ser adorado, Eu lembro, Há muitos anos atrás, Pastor de uma igreja, Em Petrópolis, E no meu aniversário, Uma senhora, Muito querida, Ela veio com um pacotinho, Para me entregar, Ela disse assim, Pastor, É uma pequena reportação, Para o seu aniversário, Comprei como se fosse, Para mim, Quando eu abri o pacotinho, Era uma meia linda, Uma meia linda, Para qualquer usar, Do sexo feminino, Eu nem sei como, Porque era azul, Claro, Brilhante, Peguei aquela meia linda, E eu olhei, O que eu vou fazer com isso, Aí eu lembrei, Que ela disse assim, Pastor, Para Deus, A sua maneira, É isso, Você coloca, Todo o seu coração, E às vezes, Não é o seu coração, Dessa forma, Que Deus quer, Ele quer a sua fidelidade, Ele quer a sua fidelidade, Ele quer a sua fidelidade, E o pior foi, Evitar a irmã, Se ela perguntasse, Pastor, Ainda não viu o senhor, Com a meia, Que eu lhe dei, Não passei por isso, Então, Meus irmãos, Vejam então, Exatamente isso, Não há vida fora do corpo, Porque no corpo, Você tem a direção exata, Do que Deus quer para você, Então, Voltando, Quando nós falamos, Do funcionamento da igreja, Nós vamos encontrar também, Duas coisas, Muito importantes, Estão implícitas, Governo e disciplina, Governo e disciplina, Se você chega, Numa igreja, Aonde há, Governo e disciplina, Possivelmente você, Isso vai passar, Desapercebido para você, O culto vai fluir, Normalmente, As coisas vão acontecer, Dentro da ordem do senhor, Normalmente, E você volta para sua casa, Com a bênção guardada, No seu coração, Mas quando você chega, No culto, Na igreja, E você não encontra, Nem governo, E nem disciplina, E imediatamente, Você identifica, E você fica lá, Com o peso, Sobre os seus ombros, Você vê que, Alguma ou algumas coisas, Estão erradas, Então, Governo e disciplina, Não são pesadas, Não são pesadas a ninguém, Se alguém, Disser que, Ah, O governo e disciplina, São pesadas, É porque não está entendendo, Que é a obra do Espírito Santo, Porque o governo, E disciplina, São estabelecidos, Para que possamos, Ter paz, No nosso coração, Porque o Espírito Santo, Tem liberdade, E é Ele, Que opera tudo em paz, E você, Só qualifica o nome do Senhor, Essa é a bênção, Que nós vivemos, E quando nós comparamos, Com o corpo, Então, O corpo humano, Nós falamos do fígado, Por exemplo, Mas de todos os órgãos, Que trabalham, Independentemente, De um raciocínio lógico, Você não precisa pensar, Para respirar, Você respira, Você não precisa, Ficar dando ordens, Lógicas, Conscientes, Do seu cérebro, Ao seu pulmão, Para trabalhar, O ar oxigenar, Enfim, Fazer o sangue, Com o saco do seu corpo, Através do coração, E seja, Porque o seu cérebro, Automaticamente, Faz tudo isso, Ele funciona, De forma, Autônoma, E aí, Paulo diz então, Cristo é o, 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 Ele é o, Governo de todas as coisas, Através do Espírito Santo, Ele vai operando, Silenciosamente, No meio da igreja, coordenando curando libertando renovando dando experiências e a igreja vai vivendo dia a dia não uma esperança não uma esperança mas a certeza da vida e é por isso que nós chegamos até aqui porque nós somos um você vai chegar no Brasil na pontinha do extremo sul do Brasil você vai chegar aqui em qualquer uma das nossas igrejas nos Estados Unidos você vai ver o mesmo povo o mesmo Espírito a mesma comunhão a mesma alegria e a mesma paz quem faz essa integração no corpo é o sangue a medida em que ele vai passando pelos órgãos ele vai levando os nutrientes ele vai trazendo as impurezas quem faz isso no meio da igreja o Espírito Santo vai trazendo aquilo que é do Senhor e vai testificando em nosso coração aquilo que não pode estar mais na nossa vida então ele traz o alimento ele leva a impureza ao mesmo tempo que alimenta a nossa alma ou seja toda a informação que vem para a igreja vem através do Espírito Santo por isso a igreja é viva porque o sangue está circulando há uma outra coisa eu disse o governo e agora eu falo sobre disciplina o corpo ele precisa ter disciplina cada órgão tem a sua função tem o seu lugar e trabalham todos em harmonia entre si os turbinos estão em harmonia com as vozes que estão em harmonia com aquele que está entregando uma mensagem que está na mesma harmonia com a igreja porque o Espírito Santo está dizendo aquilo que a igreja precisa ouvir a igreja glorifica o nome do Senhor e o Espírito Santo testifica em nossos hearts que aquele é o resultado que ele operou no meio do seu corpo e o instrumento continua tocando ou seja o instrumento continua tocando é um trabalho que ele está no corpo o Espírito Santo por isso mais uma vez eu afirmo para os irmãos ou melhor, vou perguntar há vida fora do corpo? há vida fora do corpo? há vida fora do corpo? vamos lá vida latente, morte aparente não se esqueçam disso a disciplina então ela é essa integração que nós temos fora disso nós podemos ter um corpo doente ele pode estar vivo mas pode estar doente ou seja não basta ser corpo vivo ele tem que ter saúde ele tem que ter equilíbrio a igreja vive nesse equilíbrio quando nós falamos dos dons espirituais por exemplo ele segue uma ordenação do Espírito Santo ninguém chega levantando aqui no meio da igreja para dizer olha que eu tive um don espiritual ele é tratado no corpo não é? para que nós temos o nosso culto profético por exemplo? aonde os dons vão sendo apresentados colocados a mensagem é definida em função dos dons que o Senhor concedeu no corpo e existem aqueles dons que são para ajudar a definir a mensagem aqueles dons que são para ser literalmente entregues na igreja porque eles vão identificar as pessoas com quem o Senhor quer falar diretamente na igreja então uma breve experiência para os irmãos nós tivemos em nosso meio há muitos anos atrás já partiu para o Senhor um pastor que veio de uma igreja tradicional já tinha mais de 60 anos de idade professor de uma das universidades dessa igreja um homem maduro sério servo do Senhor e segundo o que ele nos contava o Espírito Santo começou a incomodar o Espírito Santo começou a falar com ele porque queria trazer para ele uma experiência maior ou mais profunda e o Espírito Santo queria dar uma experiência maior e mais profunda e ele confessou na verdade que ele nem tinha muita simpatia por nós não não gostava muito de nós tinha um certo preconceito mas o Senhor começou a falar muito com ele e ele andava sempre com um terno escuro uma linha de mão preta com anotações um dia ele estava no ônibus e o Senhor falou com ele assim você vai saltar na próxima estação e ele está muito acostumado com aquilo e o Senhor falou você vai saltar na próxima estação sem entender nada ele pediu fez o sinal para parar o outro a campainha ou seja as portas se abriam ele saltou parou na calçada e ficou parado aí o Senhor falou com ele segue em diante e ele começou a andar andou uns 30 a 40 metros exatamente onde havia uma igreja nossa quando chegou em frente a igreja o Senhor falou com ele para ele olhou viu a igreja e o Senhor disse entra aí e ele disse Senhor aí eu não entro não entre aí e ele muito constrangido entrou e se assentou no último banco da igreja o culto já havia começado já estava na mensagem e no culto profético o Senhor tinha dado um dom com exatamente assim um homem com as características dele com aquela maletinha preta entraria na igreja naquela noite e Deus tinha uma palavra para o coração daquele homem dom consultado confirmado o culto começou e o pastor disse depois que até havia esquecido mas no meio da mensagem entra aquele Senhor com aquelas características o pastor disse que até ficou um pouco constrangido na hora levou um susto em ver um dom tão literal e o identificou normalmente quando a mensagem terminou o grupo de louco cantou em e o Senhor usou um servo e não estava no grupo profético e o tomou interpretação de línguas e ele disse meu Senhor você não queria entrar aqui mas eu te trouxe aqui hoje e você nunca mais vai sair desse lugar quando o curso terminou aquele pastor veio até o pastor da igreja abriu o coração dele e disse tudo o que ele pensava e porque ele era resistente em sequer entrar em uma igreja nossa mas ele disse o seguinte se vocês me aceitarem eu quero estar nesse lugar porque eu já comecei a amá-lo porque foi Deus que me trouxe até aqui e a maneira como Deus falou foi incontestável para mim aquele homem passou todos os anos a vida dele mais de 23 anos a mais de vida antes que o Senhor o colise para a realidade foi reconhecido como pastor na nossa igreja e era um dos maiores intercessores que eu já conhecia na minha vida porque se ele chegasse perto de você abrisse a pastinha dele pegava um caderninho e perguntasse o seu nome ele anotava e você podia saber uma coisa até o último dia de vida dele quando ele ainda tinha consciência o seu nome estava ali nas orações orou por aqueles todos os quais ele anotou o nome até o último dia da cidade e ele dizia eu vim aqui para aprender porque de livro eu conheço tudo mas do Espírito Santo estava em minha vida aí eu pergunto então aos irmãos há vida fora do corpo não há vida fora do corpo é por isso que os dons na igreja precisam serem tratados dentro do corpo e com sabedoria e dentro da disciplina esse foi o problema de muitos grupos evangélicos porque começaram muito bem mas se esqueceram que se parassem de ouvir a voz do Senhor Deus pararia de falar com eles e a graça do Senhor não ia mais se manifestar naqueles o nosso maior temor e a nossa súplica de todos os dias é dizer por favor Senhor não pare de falar corrige-nos repreenda-nos que sejamos castigados se for mas não pare de falar do Senhor porque o teu falar é vida para cada um e aí nós vamos aprendendo irmãos o dono tratado no corpo ele nunca fere a palavra ao contrário ele confirma toda a palavra quando se perde esta essência se perde o governo se perde a disciplina o corpo adoece e o corpo pode morrer é por isso então que nós podemos dizer ou melhor a palavra diz o dono está sujeito ao profeta que um profetize mas que demais os demais julguem a vão julgar a profecia é por isso que os donos estão inseridos na vida da igreja e eles não podem cessar porque a maneira como o Espírito Santo hoje está conduzindo o seu corpo está conduzindo a sua igreja ao fim maior e nós já sabemos qual é a eternidade é por isso que Jesus quando ele reúne os seus discípulos para cear com eles ele estabelece um novo pacto ele fala de uma nova aliança a Páscoa se aproximava e a celebração da Páscoa era o Cordeiro que seria dividido mas como é? e quando ele reúne os discípulos ele fala do novo pacto ele pega o pão e pega o vinho ele diz este pão é o meu corpo que é partido por vós e este vinho é o vinho da nova aliança que é o meu sangue derramado por vós para os hebreus saindo do Egito isso o povo de Deus saindo do Egito o sinal da aliança era o Cordeiro morto aonde eles comiam cabeça, pé e infesturas o sangue passado na verga das portas para a igreja agora saindo do mundo o sinal agora é o pão e o vinho o corpo que está presente mas que tem a presença do vinho mostrando também da mesma forma se os hebreus partiram do Egito debaixo da marca do sangue a igreja que é o pão vivo porque Jesus vivo está no meio dela ela sai com a mesma marca que é o sangue do Egito no Egito o sangue ficou na verga das portas e na igreja o sangue está nas portas do coração a nossa identidade com o Senhor da eternidade a nossa identidade exato então duas coisas precisam ser identificadas na vida da igreja como corpo vivo primeiro é a mão o que fala do ministério de Jesus atuando diretamente então no meio da igreja Paulo quando escreve aos Efésios ele diz assim que Deus deu uns para apóstolos profetas evangelistas pastores e mestres características de um ministério porque nós já aprendemos que ministério não é função que ministério não é título é uma função que você desempenha na presença do Senhor então quando Paulo fala dessa edificação da igreja através do ministério ele diz que a igreja vai sendo edificada e estruturada à medida em que ela entende então os segredos do corpo e trabalha para o bem comum ninguém está aqui hoje em função da sua necessidade pessoal ela existe nós estamos aqui em função uns dos outros porque nesse mês que se encerrou por exemplo acabou hoje não? hoje isso nesse mês nós oramos pelas famílias eu morei pela minha família apenas pelas nossas famílias no mundo inteiro joelhos se dobraram para orar pelos meus filhos e pelos seus filhos ou seja pela nossa família e se a oração de um justo pode muito nos seus efeitos o que dirá a oração da igreja? igreja é o corpo de Cristo então meus irmãos o outro ponto que é muito importante doutrina a doutrina hoje que vivemos no nosso meio a doutrina ela emergiu da palavra através de uma alteração do Espírito Santo quantos irmãos alguns até já passaram para o Senhor aos quais o Senhor usou para revelar para esclarecer acerca das doutrinas que vivemos hoje é por isso que nós dizemos que as doutrinas são um conjunto de elementos que surgiram no corpo pela operação do Espírito Santo algumas das doutrinas elas foram espelhadas foram oníondas lá no Velho Testamento porque toda palavra aponta para Jesus outras doutrinas foram alcançadas no Novo Testamento e foram reveladas ao corpo e é interessante porque convivemos há tantos anos com o favor pelo sangue de Jesus convivemos com dons espirituais e tantas outras coisas e as vezes soa tão estranho para outros que servem ao Senhor e que não conseguem compreender qual o sentido e qual o valor do sangue de Jesus qual o sentido e qual o valor do dom espiritual no meio da igreja o que achamos que ficou no passado esses elementos são parte da igreja é por isso que hoje todos eles nos fortalecem para a caminhada quando nós escolhamos por exemplo as curas que Jesus realizou todas elas no sentido profético todas elas o próprio Senhor Jesus no deserto Ele fala da igreja a igreja está atravessando o deserto ela passa por tentações mas ela vence todas elas no poder que o sangue do cordeiro no batismo quando Jesus vai ao Jordão para ser batizado também é tipo da igreja porque Ele vai ao Jordão para ser batizado com o Espírito Santo na verdade foi batizado nas águas e o Espírito Santo se manifesta visivelmente para que todos pudessem ver que havia um sinal sobre Ele a igreja também quando ela recebe a sua ordenança para ir ao mundo levar o Evangelho a primeira providência do Senhor é fazer com que o mesmo Espírito fosse derramado sobre a igreja para que através deste revestimento ela também pudesse levar a palavra e através dela o Senhor revisasse os sinais que está realizando até o Senhor é por isso irmãos que quando João estava lá em Pátios quando nós comentamos até na aula de Bíblia quando ele entende ele ouve e relata para o mundo que o nome dele é a palavra de Deus ele também estava sendo ali um instrumento nas mãos do Senhor para que a igreja hoje pudesse saber a igreja é viva porque o autor da vida está presente e isso se manifesta então através de sinais vou dar um outro exemplo para os irmãos um homem tinha resolvido tirar a sua própria vida mas ele não sabia antes dizer porque que na sua angústia na sua aflição ele decidiu ir antes a uma igreja evangélica talvez como quem fosse fazer uma afronta a Deus dizia Senhor você não resolveu minha vida eu vou acabar com ela quando ele entrou na igreja na nossa igreja os louvores transcorriam normalmente e aí veio a mensagem texto da mensagem viva Rubem e não morra e sejam muitos os seus dias vou perguntar para os irmãos do óbvio sabe qual é o nome do cidadão o nosso Deus é viva e poderoso conhece a necessidade do nosso coração e naquele dia mostrou aquele homem que a vida dele não era dele mas era doce e ele entendeu isso e recebeu uma bênção Jesus se revelou no corpo vivo veja a diferença um corpo vivo diz através dos seus atos e dos seus gestos o que ele é um corpo morto diz o que no máximo vai dizer o que ele foi ou melhor ainda alguém vai dizer o que ele foi mas não é mais a igreja é corpo vivo todos os dias quando nos reunimos nós estamos anunciando ao mundo que nós somos o povo do Senhor não porque somos bons porque somos perfeitos mas porque somos pobres e necessitados nós aprendemos vida e comida de nós a ceia chamada de ceia mundial que tivemos esses dias onde o testemunho foi dado nas partes mais longinhas eu queria dar um outro testemunho aos irmãos eu sou pastor da igreja de Botafogo do Rio de Janeiro e o bairro vizinho se chama Cartete foi semana passada que teve a retransmissão da ceia e foi na retrasada na retrasada tivemos a retransmissão daquela ceia mundial perto da igreja do Cartete tem um hotel estava ali hospedado um casal ela uma médica canadense e ele missionário canadense que faz as suas garras missionárias para a África ela veio ao Brasil para uma conferência numa cidade do Rio Grande do Sul antes de voltarem para o Canadá passaram alguns dias no Rio de Janeiro quando chegou no domingo de manhã ele pegou o marca passo todo mundo tem o marca passo eu chamo de marca passo porque hoje ninguém vive mais sem esse negócio aí foi conversar com o Dr. Google e perguntou igreja evangélica mais próxima apareceu o endereço da nossa igreja do Caio Verde eles foram para lá chegaram lá o diácono que estava à porta da igreja fala bem inglês os recebeu começou a conversar com ele ele disse assim olha o outro hoje vai ser um pouco diferente explicou muito rapidamente como era a questão do satélite e disse que ia ser retransmitida neste evento e o esse missionário disse não mas eu vim aqui para participar do culto eu quero ficar quando terminou o culto o diácono até preocupado se aproximou dele então o que o senhor achou uma pena não ter o pastor aqui presente nessa hora é até bom que a gente não atrapalha aquele momento disse sim agora eu sei que eu tinha que vir neste lugar porque eu quero conhecer melhor esta obra e eu quero saber se existe uma igreja de vocês no Canadá porque eu quero ir nesta igreja eu quero conhecer esta obra porque Deus falou o meu coração o contato já foi feito com o pastor Gerson ele já tem o endereço da igreja no Canadá porque nosso Deus não é Deus de coincidências porque ele é missionário na África e nós estamos lá trabalhando eu pergunto para os irmãos para ter direito ao café isso é operação de corpo morto ou de corpo vivo isso é operação de corpo morto ou de corpo vivo é isso louvado seja o nome do Senhor meus irmãos a igreja pode até crescer acontece ela pode passar algum momento desses mas quem vai tratar isso para trazer essa saúde à igreja é o Espírito Santo nós só precisamos não atrapalhar só precisamos estar nas mãos dele a nós que o Senhor está usando eu vou repetir imperfeitos falhos cheios de limitações mas sabe qual é o segredo sabe qual é o segredo da nossa vitória aqui sujeitos ao Espírito Santo somos sujeitos ao Espírito Santo e digo mais para os irmãos profeticamente nós somos parte da última igreja eu não posso dizer que somos a última igreja porque seria orgulho e verdade da nossa parte e nós não temos essa pretensão pretensão mas nós não abrimos mão de uma coisa de fazer parte dessa última igreja da igreja dos sinais da igreja das evidências mas acima de tudo da igreja da promessa que vai sonar é por isso que nós precisamos estar atentos meus irmãos finalizando porque muitas vezes é necessário uma vacina assim como o corpo humano tem as suas vacinas para se proteger das enfermidades muitas vezes o Espírito Santo também orienta que vacinas sejam dadas à igreja para prevenir a igreja contra as enfermidades deste mundo tem uma que me preocupa muito é uma expressão que eu ouço e quando escuto eu confesso que fico preocupado no contexto de igreja e de servir ao Senhor quando as pessoas dizem assim não é bem assim o que diz respeito à doutrina governo corpo e disciplina corpo e disciplina não existe essa expressão não é bem assim é exatamente assim é debaixo do governo é debaixo da direção do Espírito Santo porque essa é a evidência de que a igreja está cheia do Espírito o corpo vivo nessa hora precisa ser alimentado nós precisamos desse alimento não é qualquer alimento que nós aceitamos não o corpo que vai ser arrebatado é o corpo vivo Jesus não vem buscar um corpo morto Ele vem buscar um corpo vivo na fé na fidelidade na esperança daqueles que ouvem enxergam e discernem a sua voz por isso nós vamos ouvir um grande chamado vinde benditos o meu Pai para o lado vamos estar aqui querido vamos glorificar glória a Deus glória a Deus glória a Deus mesmo em ilusões sem fim e me vir a perguntar quanto que é o Senhor por mim como pode com o Senhor com o Senhor do céu o Senhor 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 se enche a divisa e a luz E dizia em graças a nós Que a luz foi a ser do Senhor 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 O Senhor Foi como um sonho Minha boca se encheu de risos e canto De regras e novidas Minha boca se encheu de risos e canto Minha boca se encheu de risos e canto Minha boca se encheu de risos e canto Amém. Amém. Aleluia. 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 Graças a Deus. Senhor, nós bendizemos em Teu nome. Pelo Teu ensino. E muito valor nos nossos corações. O entendimento, Senhor, que precisamos ter sobre o corpo. Estamos juntos na Tua presença. Sendo alimentados, coagados. Recebendo a proteção. Que só vem do alto. Receba esses momentos. Recebendo esses momentos. A oração que fazemos. A oração que fazemos. Os irmãos podem estar acertados. Irmãos, Pai, Senhor. Nós vamos fazer agora o que nós menos gostamos de fazer. Comer de novo. Não agora. Vamos esperar que o tempo é um pouco longo. Que a fome vai aumentar. Às 3h15. Nós vamos voltar ali. Formar a fibra. E aí nós vamos comer aqui. Miso quente. Amém. 3h15. Se vocês quiserem ir ao banheiro. Esticar um pouquinho as pernas. Quanto tempo vamos estar aqui? Quatro horas. De volta. Amém. 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 Amém.